Música 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 Aplauda, 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 pata axi, pata axi, mettez les coeurs, patagez, patagez. Vamos lá? Vamos lá? Mas quando a Présir, eles estão com nós com a TV web. Mas no menos 20 minutos eles estão lá. Então, eu vou fazer esse caso. A précie, vamos lá para a précie. Vamos lá para a précie ir diretamente. Vamos lá em 20 minutos. Sapa ou Sapa? Sapa ou Sapa? Sapa ou Sapa? Horvath Luciano l'embat Sapa ou Sapa Eu vou dar 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 Eu vou dar